E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o novo solo money glitch duplicar carros? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ter dentro do seu complexo uma BMX E também você vai precisar ter um centro de operações móvel O glitch precisa ser feito em uma sala pública Ele é relativamente fácil, é um pouco demorado porque você vai precisar bugar a parte solo utilizando um trem que aparece lá nas docas Mas o trem aparece de minuto em minuto, então não é muito complicado não Eu vou fazer a parte de duplicar solo utilizando o deluxo para mostrar para vocês a parte aqui do trem Vejam, o trem passa aqui na frente, o meu centro de operações móvel está ali do lado direito no canto superior da tela Fica bem na curva, eu vou mostrar para vocês no mapa a localização exata onde você tem que deixar o seu com Nessa posição Esse deluxo está armazenado lá dentro do com Eu vou encostar ele na bolinha azul O trem já está vindo Então eu vou colocar a seta para a direita Rapidamente aperto o botão PS duas vezes E clico iniciar GTA Online Receba essa mensagem, eu cancelo O trem já bateu em mim Agora estou bugado pessoal Vejam no minimapa Que o meu minimapa está travado Eu também estou travado É só aguardar desbugar Durante esse tempo você precisa ficar apertando o acelerador que é o R2 E segurando, não solte Só solte o R2 o momento que a tela desbugar Demora aproximadamente um minuto Se você soltar o R2 antes Você vai entrar dentro do com Para isso não acontecer, fique segurando direto o R2 Que é o acelerador Na sequência pessoal Eu vou demonstrar para vocês fazendo essa mesma parte com a ajuda de um amigo Aí você escolhe o que é mais fácil para você Fazer solo Ou fazer com a ajuda de um amigo Já desbuguei Meu minimapa aqui já apareceu Demais hein pessoal Vou sair do carro para mostrar para vocês Que o carro está duplicado Esse aqui é uma cópia Agora para salvar Eu vou precisar utilizar a BMX Porém vou mostrar para vocês o vídeo desde o início Fazendo o mesmo método com a ajuda de um amigo Para fazer o mesmo glitch O solo agora com a ajuda de um amigo Ao invés de você colocar o teu centro de operações móvel lá nas docas Você pode colocar ele em qualquer lugar Onde não apareça a coitine Aí você vai pegar um carro Que esteja armazenado já dentro do seu com E vai colocar ele na bolinha azul do com Onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita Você vai colocar seta para a direita Vai apertar o botão PS duas vezes bem rápido E vai em atividades recentes de um amigo Vai clicar iniciar E vai dar cancelar na mensagem Meu amigo chegou aqui Então vamos lá Eu vou colocar seta para a direita Vai escurecer a tela Nesse momento que escurecer a tela Eu aperto o botão PS duas vezes bem rápido Clico iniciar GTA Online E recuso essa mensagem Dando bolinha Fiquei na tela bugado pessoal Agora eu preciso que o meu amigo Empurre o meu carro da traseira do com Eu estou bugado Ele precisa fazer isso Ele tem que empurrar o carro Meu com está num buraco Está difícil dele conseguir empurrar Conseguiu Perfeito E eu fico acelerando o veículo Segurando o R2 Eu não posso soltar o R2 Até o carro desbugar Reparem no minimapa Que o meu minimapa fica bugado Quando ele desbugar A minha tela vai destravar E aí eu posso soltar o R2 Vejam como a sala pública Está muito tumultuada pessoal Tinha gente aqui de jato Destruindo tudo Explodindo tudo Então eu precisei fazer esse glitch Trocando de conta Para poder mostrar para vocês Tanto ele solo Que seria aquela parte inicial do glitch Que você utiliza o trem Ou se você quiser fazer com a ajuda de um amigo Você pode fazer dessa forma aqui Desbogou pessoal Olha que legal O minimapa já desbogou Já consigo movimentar o carro Agora eu vou levar ele lá no meu complexo Lembrando que dentro do complexo Precisa ter A BMX Ativei aqui o modo passivo Para ninguém me destruir Porque a sala está muito cheia mesmo Eu vou precisar deixar esse carro Do lado de fora do complexo Tem um pessoal que está aqui Que quer ajudar Que quer assistir Mas tem um pessoal também Que veio para destruir Então você tem que tomar cuidado com isso Por isso que eu estou demorando Para ir lá para o meu complexo O glitch pessoal É solo A parte que meu amigo me empurrou Ao invés dele me empurrar Você utiliza o trem Perfeito? Eu saí do carro Para mostrar para vocês Que ele não aparece no minimapa Isso quer dizer Que ele foi duplicado Estou tentando fugir do pessoal Mas não está dando certo Então vou deixar o carro aqui Do lado de fora Carro com placa zerada Vejam Tem gente destruindo tudo ali Então estou aqui dentro do carro ainda Porque estou no modo passivo Para não destruir o carro Por isso que eu demorei tanto Para sair do carro E também Por esse motivo Eu tive que trocar de conta Para fazer a parte Lá do trem Em uma outra sala Com uma outra conta Com menos gente Para conseguir mostrar para vocês Só não completei ainda Aquele vídeo Do começo Porque eu não tinha BMX lá BMX está nessa conta aqui Bom Vou entrar no meu complexo Depois eu trago para vocês Um vídeo mais simplificado Perfeito pessoal? Esse aqui ficou um pouco longo Por causa dos tumultos Eu vou pegar minha BMX Você tem que apertar R1 e L1 E segurar Fica segurando R1 e L1 Enquanto você aperta o X Para pedalar R1 e L1 Segurando Não solta Vou levar ela lá na sala do canhão Chegando na sala do canhão Quando aparece Lá no menu Para eu poder colocar a seta Para a direita Eu vou apertar Seta para a direita E R2 Ao mesmo tempo Que o acelerador Vou aparecer Do lado de fora Sem a BMX Pessoal O glitch É fácil Agora É só entrar No veículo Que está duplicado E levar ele Lá no com Então eu vou chamar O centro de operações Móvel Vou levar ele No com Reparem Que eu vou receber A mensagem Que o centro De operações Móvel Está cheio Isso porque Duplicou Pessoal Vou colocar A seta Para a direita Vou confirmar A substituição O carro O original Que está lá Dentro do com Vai parar Dentro do complexo No lugar Da BMX E a cópia Fica aqui Dentro do com Glitch Fácil Fácil Hein pessoal Glitch Solo Espero que vocês Tenham entendido Depois eu vou trazer O glitch Novamente Simplificado Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do glitch Do vídeo Like no vídeo Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau